Outra etapa da Operação Êxodo da Polícia Militar foi realizada aqui na cidade. Além disso, além da cidade de Governador Valadares, o alvo das ações foi a cidade de Periquito. Drogas e armas foram apreendidas, entre elas uma submetralhadora. Com a finalidade de combater crimes violentos e tráfico de drogas, mais uma etapa da Operação Êxodo foi realizada na noite desta segunda-feira. As ações aconteceram nas cidades de Periquito e Governador Valadares. No primeiro município, na altura da BR-381, os militares conseguiram apreender munições e dois revólveres calibres .38, depois que abordaram um veículo com três homens. Quando nós passando pela BR-381, ainda dentro da cidade, nós deparamos com o veículo Monza com três indivíduos no interior e a viatura aproximou pela retaguarda do veículo. Em determinado momento, um dos indivíduos que estavam dentro do veículo jogou para fora uma bolsa e a gente percebeu que tinha algo brilhante também passando, sendo jogado, e resolvemos abordá-los. Durante a busca no veículo e nos indivíduos, nós conseguimos perceber que eles haviam dispensado uma bolsa contendo essas duas armas de fogo. Questionado pelos policiais, um dos envolvidos na ocorrência disse que estava armado por temer perder a vida em conflitos entre gangues. Eles alegam que é conflito entre gangues. Eles estavam deslocando para Valadares com medo de morrer e estavam transitando armado por esse motivo. Todos eles têm vasta passagem pela polícia militar. Já em Governador Valadares, dando continuidade à operação, os policiais identificaram um jovem vendendo entorpecentes no bairro Vila dos Montes. Segundo a PM, a residência é alugada para o tráfico de drogas. Durante uma busca e apreensão na casa, uma submetralhadora foi encontrada, além de pasta base de cocaína, maconha e pedras de craque. A guarnição Gepar estava trafegando por uma rua onde sabidamente ocorre tráfico de drogas, no momento em que avistou um usuário comprando droga no citado endereço. Dessa forma, foi abordada a residência, onde foi localizada uma submetralhadora contendo 19 cartuchos 9mm e vasta quantidade de droga. No total, três homens foram presos, sendo dois em Periquito e um em Governador Valadares. Uma adolescente de 17 anos também foi apreendida, todos eles conhecidos no meio policial. Nós temos o disco de denúncia, nós temos o 190, e vale ressaltar que a polícia militar está à disposição de todas as pessoas. Bem, é só ligar que nós estamos aí para servir e proteger. Obrigado. 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 Obrigado.